Se souberes adormecer Com o dia no olhar O teu sonho viverás Juro E ao chegar o amanhecer Não terás que aceitar Entrar no show O meu primeiro Preprocar o lugar Juro O lugar e o sonho Sempre teu Sei que é um sonho e não pertence mais ninguém O teu lugar eu sou Se souber-se acreditar Que sonhar é só viver E viver e imaginar Ah, ah, ah Vais conquistar um lugar Juro Um lugar ao sol Sempre teu Sei que é um sonho e não pertence mais ninguém Por ter um lugar ao sol Não pares de lutar A cada um dia nascer Há uma batalha que vai Só tu podes vencer Não pares de lutar A cada um dia nascer Há uma batalha que vai Só tu podes vencer Só tu podes vencer Um lugar ao sol Um lugar ao sol Um lugar ao sol Um lugar ao sol O teu lugar ao sol O teu lugar ao sol Ass,... A cada um dia nascer Junho O meu lar O meu lugar ao sol O meu lugar ao sol O teu lutar E fica O meu lugar ao sol